Fala galera, acompanha o canal Masca do BR, estamos aqui com Spaceborne 2, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas interessantes, acabei de capturar essa estação aqui e a gente abre aqui o Wii e eu quero mostrar isso daqui pra vocês né, vou arrumar o cabelo aqui né, vem aqui em estruturas, as estações, eu tenho 4 agora, elas tem escrito isso aqui, sem produção, nessa daqui já tem matérias primas, nessa daqui matérias primas, nessa daqui tecnologia, então esses ícones que ficam aqui embaixo, a gente vai conseguir com estações que tem produção né, então a gente precisa aí, matérias primas, tecnologia né, e tem uma outra, onde que eu vejo a legenda disso aqui mesmo, deixa eu ver aqui ó, matérias primas, falta ferramentas, eu não tenho nenhuma de ferramentas né, e tenho uma de tecnologia, então é mais ou menos isso, e com esses ganhos, com essas produções, a gente consegue fazer esses upgrades que tem aqui ó, tá vendo, esses upgrades precisam disso, você pode ver que a matéria prima tem mais porque a gente tá produzindo mais né, temos duas de matérias primas aqui né, e temos uma estação que não faz nada né, bando de macabum, ai cara, então isso aqui, outra coisa importantíssima que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, deixa eu só marcar aqui no mapa, vocês vão gostar disso daqui, pelo menos eu acho, se der certo o que eu tô pensando vocês vão gostar né, vamos marcar aqui esse sistema, joker n1, certo, vamos pra lá, vamos pegar aqui o stargate e vamos lá, cara, se der certo eu tô pensando que vocês vão gostar, vocês vão achar legal, vamos ver se vai dar certo, vamos fazer o salto aqui, ai eu tô sem água mano, queria agradecer os nossos membros do canal que sempre ajuda a gente, muito obrigado do fundo do coração, o canal vai crescendo, graças a vocês ai ajuda a confiança, então muito obrigado bruxaplay, Tainara Lobo, Wonder Cool, Lucas Benedito e Lucas FF né, algumas pessoas estavam pedindo pra mim trazer Big Amityons, mas tá um pouco salgadinho pra mim, eu tô num momento que tô meio quebrado, então tá complicado trazer Big Amityons agora né, ó chegamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pedir logo pra passagem, pra gente ir logo lá que eu quero mostrar, tô ansioso pra mostrar isso pra vocês, bem interessante, já chegamos já, só precisou de um salto, agora a gente vai direto para, deixa eu ver se eu vou acertar agora a estação né, tem um monte aqui mano, você acredita que eu não sei qual que é, tem quatro estação aqui nesse sistema mano, cê é louco, eu vou, eu vou pra casa agora, eu vou, eu vou ali no Faction Hangar, mas eu acho que não é ali cara, eu acho que é naquele Machine Posto Avançado, não sei mano, vamos nesse Action aqui primeiro vai, não, você não cara, aí, eu não sei se é nesse mano, bom, tá saltando, os saltos não estão sendo assim tão demorados, mais ou menos aí uns 15 segundos, 20 segundos no máximo, a gente já chega lá e vê se é esse, aí tem mais três né, é porque eu não gravei o nome da estação, mas mano, é muito da hora, tomara que eu acerte de primeiro aqui mano, ia ser muito bom, 5, 4, 3, 2, 1, 0, deixa eu ver se é esse, é esse aqui mesmo, olha essa estação que louca né, ah fala assim, ah mas cara, só queria mostrar uma estação redonda mano, não, vamos aqui, deixa eu pedir do caixa, porque eu não sei onde que é mais ou menos o negócio, pronto, vamos lá, e vou mostrar para vocês cara, é muito da hora, abre aqui o trem de pouso, chegou a mensagem lá dos peão lá, deixa eu pousar aqui primeiro, depois a gente vê isso, aí pousamos, deixa eu apertar H aqui, já está oferecendo micharia de novo né, 342, já aumentou antes, era 271, está aumentando, um dia, chega no milhão, bom, não é isso aqui não ó, vamos sair daqui, cara eu quero mostrar isso daqui para vocês ó, aqui você já pode ver que a entrada é diferenciada né, ó, diferente, legal, e, tem esses, essas estações aqui ó, olha que legal isso daqui ó, upgrade console, você consegue fazer um upgrade na sua nave, então passar de T1 para T2 ou algo do tipo né, você vai aqui ó, adicionar nível, adicionar 10 nível, isso daqui eu não entendi, porque assim, adicionar nível, adicionar nível, e adicionar nível, 10 né, e tá mais barato ali, eu não entendi isso daqui, porque que, esse aqui não seria adicionar 10 níveis, não sei, então deixa isso aqui para lá, esse aqui, não é o mais importante que eu queria mostrar, esse aqui é novidade? é novidade, você consegue fazer upgrade aí, na sua nave, mas, o que eu quero mostrar cara, ah, sem contar que tem aqui ó, módulos, tem uns módulos aqui raríssimos mano, olha o preço desses módulos, 6 milhões, olha o preço desses negócios, entendeu? então assim, ele tem módulos, módulos cabulosos né, então vamos lá, eu quero mostrar, é isso daqui ó, dá para pintar a nave moleque, vamos pegar aqui uma paleta de cor, ó, cara, vou deixar minha, minha nave mano, toda escura cara, olha isso, não sei se dá para ver, é porque que a estação ela é escura né, e aí, não dá para ver direito né, a estação ela vai ser um pouquinho mais clara, ou ter alguma iluminação, aqui né, mas cara, você pode pintar a nave, da cor que você quiser mano, olha isso aqui ó, a gente pode colocar aqui ó, um dourado, é porque não dá para ver por causa da iluminação né, a iluminação quebra, a graça dos negócios, deixa eu ver o que seria esse ângulo aqui, ah, não mostrou nada né, desvio, ó, dourada mano, tá vendo, isso aqui é a cor primária, você consegue mudar também a cor secundária, que eu acho que seria essa daqui ó, deixa eu ver, exatamente, aqui assim ó, tá interessante né, cor harmônica, o que que seria esse, cor harmônica, cor harmônica, é, mudou, saiu o amarelo lá, ih rapaz, tem que fazer de novo, o que que seria a cor harmônica, é a mesma do outro, deixa eu colocar aqui no amarelo, aqui assim ó, não dá pra ver dourado o negócio né, olha ó, queria fazer uma nave dourada, alguma coisa do tipo né, esse negócio aqui de cima, deixa eu ver o que significa, é só tá mudando, os bagulhinhos ali né, vamos deixar aqui assim ó, cor harmônica, ai tem uma outra aqui né, cor do metal, vamos escurecer isso daqui ó, mano eu vou deixar isso aqui ó, aplicar e fechar, parece que é grátis o negócio, entendeu, então vamos aplicar, o que que é isso aqui, usar pele, não, não dá pra mudar, esse navio só tem uma aparência, aplicar, deixa eu ver se aplicou, aplicou mano, só que tá muito escuro, não dá pra ver a cor direito né, tá faltando uns postes, eu vou falar pro desenvolvedor, eu falei, eu vou mandar o desenvolvedor, colocar uns postes, mas não tô mandando em ninguém mano, ai caramba mano, mas mudamos a cor, ai da nave mano, sem contar que, peraí, como é que faz mesmo, peraí, deixa eu sair aqui ó, tem a parte do elevador aqui embaixo, que você consegue ir lá pra estação, mas se eu não me engano, essa estação lá embaixo, ela não tem graça nenhuma né, ela não tem nada né, eu vou até mostrar pra vocês, não sei se foi implementado, o que que aconteceu, não sei, mas, ela é igual aquela, que a gente fez uma missão aí, ela não tem nada mano, só tem umas salas aqui ó, nada funciona, ó, as salas vazia, né, não tem nada, então vamos sair daqui, não sei se no futuro, vai ter alguma coisa né, mas cara, bem interessante, você tem esse painel, de pintar as naves, tem o painel ali, de dar level pra nave, e tem o painel também aqui, dos módulos mais caros né, e tem, deixa eu ver se tem armas raras aqui também, acho que tem tudo raro aqui né, olha o preço dos negócios, quatrocentos e setenta e um, mil setecentos, de trilho, mil setecentos e sessenta e oito, se eu não me engano, eu tô com uma arma, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, quer ver, armas, eu tô com uma arma de trilho, mil e setenta e três né, a outra, mil quinhentos e sessenta e um, é, nessa faixa né, nessa faixa aí, então aqui nós temos, várias, armas, aqui né, e aqui, nós temos alguns componentes, tem componentes aqui, os mesmos do outro né, só que parece que tá um pouco mais caro, eu pagava quatro mil e, quatro mil e cem parece, aqui tá cinco mil, não sei se é porque, não sei se tem alguma diferença aqui, e parece ser os mesmos módulos né, mas, é uma estação bem legal né, com essas opções aí, então é isso que eu queria mostrar pra vocês, aí, enquanto a gente tá com, conseguindo cada vez mais, mais estações, e eu quero cada vez mais, conseguir estações, que possam, é, produzir né, pra gente aumentar isso daqui, fazer os upgrades das estações, e deixar elas cada vez, mais, fortes, beleza, podia falar né, o que cada coisa, disso aqui dá de bônus pra gente né, por exemplo, se eu colocar a rádio na estação, o que que eu ganho com isso, devia ter né, vou tirar um print aqui, pra poder perguntar pro desenvolvedor, muito bem, vou pegar minha nave, vamos pro, vamos pro claro ali, que aqui tá escuro, pra gente dar uma olhada aí nela né, estação muito escura cara, aí ó, eu vou apertar aqui o 9, pra gente poder ver melhor lá, é, não ficou dourado né, ficou um amarelo meio, haha, eu tenho que ir lá e fazer uns testes, porque tá escuro pra caramba, não dá pra ver direito né, mas ai, ai, que nave feiosa é essa aqui, meu Deus, nossa, o que que é isso aqui cara, olha, peguei no pulo hein, peguei, é que eu não consigo aproximar mais que isso, mas, nossa, que coisa horrível, aquelas navinhas pequenas, que ficam andando em volta da, da estação, mas tá, tá um lixo né, haha, muito bem galera, então deixa seu like, para dar engajamento, mais uma descoberta aqui, em, eu já falei em, para em galácia salvável, aqui em Spaceborne 2, uma estação diferenciada, com terminais diferenciados, e com pintura de nave, o que que vocês acharam, deixa aqui embaixo, Spaceborne 2, cada vez mais, surpreendendo a gente, um grande abraço, e até a próxima. E aí